Olá pescadores e pescadoras, tudo bem com vocês? Eu sou o Augusto Mestieri, seguindo aqueles vídeos de promoção, tem mais uma promoção aqui da carretilha GKA200 Pro, que é da Solo King. Essa carretilha tem algumas coisas interessantes, para quem gosta de uma carretilha mais rápida, com relação de recolhimento de 8.1 para 1, essa carretilha tem essa opção, tem a de 7.1 e de 8.1. E ela também pode ser oferecida, que ela é oferecida, com dois carretéis. Você pode optar por comprar com um carretel raso, com um carretel médio ou com os dois carretéis. Aí na hora da compra você decide. E sempre lembrando que existe esquerda e direita. O que essa carretilha tem legal? Ela tem aquele aviso sonoro de tomada de linha, ela tem os freios, o drag dela é em carbono. Então, os discos aqui em carbono, são quatro discos de carbono. Ela tem a relação de recolhimento, como eu falei, de 8.1 para 1, e a coroa é em bronze. Na verdade, eles falam aqui que é em manganês. E em manganês é uma liga de bronze, né? Então, enfim, é uma liga mais forte, vamos dizer assim, de bronze. Deve resistir bem. Então, para quem pesca e precisa de uma relação mais resistente, de repente essa é uma carretilha interessante. Eu vou pôr uma vista explodida dessa carretilha para a gente analisar passo a passo. Mas antes vamos dar uma olhadinha nas opções aqui que ele mostra o peso da carretilha, quantidade de rolamento e drag. Está dizendo aqui que vem com 11 rolamentos, provavelmente é 10 mais 1. E depois a gente talvez veja que não é bem 11 rolamentos. Mas isso aqui está dizendo que é 11 rolamentos, duas velocidades e o peso da carretilha vai depender do tipo de carretel que ela estiver usando. Se estiver utilizando o carretel raso, ela vai para 189 gramas. E se estiver utilizando o carretel mais fundo, aquele médio, vai para 195 gramas. Ou seja, carretilhas abaixo de 200 gramas. Aqui tem uma vista explodida da carretilha, então a gente consegue ver que a manopla é em EVA, a manivela em alumínio. O carretel é curto, está vendo esse minor shaft que estou passando o mouse assim? É aquele pinuzinho que pressiona para fazer o ajuste fino. Mostra mais uma vez aqui que eles têm quatro discos de carbono, esse drag. O guia-fio é em cerâmico e o corpo da carretilha é em grafite. Não é alumínio, não é carbono, é em grafite. Então ela é um pouquinho mais pesada, não tem aquela super rigidez do alumínio, mas é uma carretilha que foi dimensionada para esse tipo de pescaria, enfim. Com relação ao freio, é um freio magnético de 1, 2, 3, 4, 5 imãs. Talvez aí seja o calcarrão de Aquiles dessa carretilha. De qualquer forma, é uma carretilha que tem o pinhão apoiado por dois rolamentos, como está nessa imagem aqui, que é 75% mais macio e 70% mais durável. A gente sabe que quando o pinhão é apoiado por dois rolamentos, realmente melhora todo o sistema. Aqui ele fala de três discos de carbono, mais um aqui embaixo. Aqui mostra o freio, cinco imãs. Talvez esse seja o calcanhar de Aquiles dessa carretilha. Eu não testei essa carretilha, mas tem gente que fala muito bem dela. Por isso que eu estou colocando aqui. Não é uma recomendação de compra, mas vale a pena dar uma olhada se você está precisando de uma carretilha nessas características. Porque por esse valor, R$161,00, realmente está muito bom o preço. E os rolamentos NMB no carretil. Então, aquele do carretil e aquele da tampa, o que gira o carretil são NMB. Aqui fala que são seis rolamentos mais um de rolete. Nas especificações acima eram 11 rolamentos. Mas eu acredito mais nessa. Porque aqui está mostrando buchas nas manoplas. Então, os rolamentos, só dentro da carretilha mesmo. Isso é ruim? Isso é bom? Para muitas pessoas isso é muito ruim. Para quem pesca no mar, isso é uma solução. Para evitar, enfim, corrosão. Esses rolamentinhos, eles não aguentam muito tempo. Aí fala um pouco dos níveis de freio, enfim. E mais umas fotos da carretilha. Fala que é uma carretilha de perfil baixo. Essa carretilha tem o corpo da BMC-100. Então, se você tem uma BMC-100, é isso aí. Não é uma carretilha muito pequena. Não é uma carretilha muito grande. É uma carretilha extremamente anatômica. Eu acho que é uma carretilha bacana e vale a pena. Porque está em uma promoção realmente bem interessante. É uma concorrente das carretilhas C-SUR. Principalmente da CAST-X2 e da Repeater. Bom, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Vou tentar fazer mais alguns vídeos curtos. Para aproveitar esse momento de promoção. E, bom, link na descrição do vídeo. Tudo de bom. Ótimas pescarias. E até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.